E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou de férias, então por isso deixei gravado alguns vídeos para ir entrando aqui no quadro que está com o livro toda terça e toda sexta-feira e esse aqui é mais um deles. Mas se tudo aconteceu como planejado, esse vídeo entrou no ar no dia 19 de janeiro. Daqui dois dias, em relação ao dia que esse vídeo entrar no ar, dia 21 de janeiro, fará 30 anos de um amistoso muito marcante entre Vasco e News Old Boys em Rosário. E provavelmente vão falar desse jogo, vão resgatar cenas desse jogo. O que teve de tão marcante nesse amistoso entre Vasco e News Old Boys, aliás, News Old Boys e Vasco, já foi em Rosário, é que foi um jogo em que o News Old Boys do Maradona enfrentou o Vasco do Denner. O Denner tinha sido impressado ao Vasco, se apresentou ao Vasco e disputou esse amistoso. E o Denner foi o melhor jogador em campo, acabou impressionando o Maradona depois do jogo. Ele comenta impressionado ali com o futebol do Denner. E esse jogo acaba sendo um dos marcos, um dos exemplos do que foi o Denner e do que poderia ter sido o Denner, que acabou falecendo em um acidente de carro, meses depois, foi em abril de 94. Então, inclusive, não vai demorar muito para ser os 30 anos da morte do Denner. Então, também vamos resgatar muita coisa do Denner quando esse aniversário de morte acontecer. Mas muitos lances devem aparecer nas suas redes sociais ali, desse Vasco e News Old Boys. E daí fica a pergunta, por os mais novos que não viram o Denner jogar, quão bom era o Denner? Porque quem vê alguns lances e quem vê os mais velhos falados fica parecendo que seria o futuro super craque do futebol brasileiro e que acabou morrendo na sede de carro. Então, um craque que a gente nunca viu se concretizar. O Denner era um jogador, e eu vi o Denner jogar, tá? Eu sou meio velho, já vi o Denner jogar, eu peguei bem a carreira do Denner. Lembro do Denner em Copa São Paulo, inclusive, de Júnior, quando a portuguesa foi campeã em cima do Grêmio com o Denner jogando. O Denner era um jogador que, nos seus grandes momentos, parecia de fato um jogador imparável. Parecia um jogador que pegava a bola, falava, é minha, vou fazer o que eu quiser aqui. E passava por cima de todo mundo. Então, um dos gols mais marcantes dele é contra a Inter de Limeira. Não foi um jogo qualquer, tá? Foi um jogo de quadrangular semifinal do Campeonato Paulista. Então, a Inter de Limeira estava com um bom time. Não foi um joguinho besta ali, perdido do Campeonato Paulista. Foi um jogo ali, de dois times ali que ainda estavam, de alguma forma, brigando por vaga na final do Paulista. Foi um golaço, vitória por 1x0 da portuguesa no Carindão. É um gol espetacular do Denner, é o gol mais mostrado dele. Mas, o Denner teve uma partida marcante contra o Santos, em que ele faz um gol em que ele sai driblando todo mundo. Uma vitória da portuguesa por 4x2 no Carindé. Em que o Santos abre 2x0 e a portuguesa vira. E vira muito que o Denner resolve carregar o time naquele jogo. E tem um lance que ele sai driblando todo mundo. Dribla o Edinho, filho do Pelé, que era o goleiro do Santos na época. E chuta o gramado horroroso. Tinha chovido pra caramba. O gramado do Carindé não era bom, já tinha chovido pra caramba ainda. Tava uma lama só e ele conseguiu fazer aquilo. Teve um outro jogo muito marcante dele. Esse acaba sendo mostrado menos. Mas, um empate entre portuguesa e São Paulo no Carindé por 2x2. Sendo que São Paulo era o campeão do mundo. Foi um jogaço. São Paulo campeão do mundo, jogando completo. E o Denner carregando uma portuguesa que tinha um bom time. Tinha uma geração de jovens muito boa também. Mas o Denner era grande figura. E o Denner vai se carregando a portuguesa e tem um empate épico em 2x2. Aquilo era a primeira fase do campeonato paulista também. Por isso o jogo não foi tão lembrado assim. E teve esse jogo contra o Nilson de Bois pelo Vasco. Teve alguns jogos pelo Grêmio também. Ele é campeão gaúcha quando ele é emprestado ao Grêmio. Então, ele tem jogos marcantes. E, nesses jogos ali, ele parecia de fato um jogador que daí você vê nos clipes ali. Nos melhores momentos dele. E fala, nossa, jogador monstruoso que o Brasil tinha. O problema é que ele era um jogador muito instável. O Denner era um jogador que tinha vários jogos em que ele ficava sumido em campo. Em que ele acabava sendo dominado. Ou parecia que estava desligado. E ele era um jogador que tinha um... O Bairro em todo o técnico gostava dele. Porque ele era um jogador que muitas vezes entrava em atrito com o treinador. Até por isso ele nunca teve muita chance em seleção brasileira. Ele fez só dois jogos pela seleção brasileira principal. Um amistoso contra a Argentina e um amistoso contra a Bulgária. Os dois em 91 ainda, quando ele tinha 20 anos. E jogou pela seleção olímpica. Ele fez parte da seleção olímpica que não se classificou por jogos olímpicos de Barcelona em 92. Que foi uma eliminação bem traumática. O Brasil tinha um time absurdamente bom. Roberto Carlos, Cafu, o Denner. E o Brasil acabou eliminado na primeira fase daquele pré-olímpico. Mas o Denner acabava não tendo muita chance por causa disso. Ele era tido como um jogador muito rebelde. Um jogador que às vezes desobediente e às vezes desligava também. Então muito técnico não gostava dele. Então por isso ele acabava não tendo tanta oportunidade. Então ele era um jogador muito instável. Então a lembrança dos bons momentos faz parecer que o Brasil perdeu um jogador que poderia ser um dos melhores... Um dos melhores da história do futebol brasileiro. Mas por essa instabilidade acho que é mais seguro dizer que o Brasil perdeu um jogador que tinha talento para ser um dos maiores. Só que só o amadurecimento dele, que a gente infelizmente não pôde ver. Que mostraria se ele se tornaria ou não um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Talvez ele fosse, talvez ele se tornasse. Ele tinha potencial para isso. Mas ele ainda era jovem, ainda era muito instável. E por isso a gente acabava não vendo ele no seu máximo potencial. E olha, ele morre em um acidente de carro voltando de São Paulo. Ele jogava no Vasco, ele era da portuguesa e estava emprestado ao Vasco. E a portuguesa tinha acabado de vendê-lo ao Stuttgart da Alemanha. Então ele veio para São Paulo para assinar o contrato e ele estava voltando para o Rio de Janeiro. Quando teve o acidente, para quem não sabe detalhes, ele estava dormindo no carro. Ele estava no banco do passageiro, ele estava dormindo. Passou a madrugada ali, dormindo, voltando de São Paulo para o Rio. E o amigo dele que estava dirigindo se ligou, bateu, saiu da pista na Lagoa Rodrigo de Freitas, bateu numa árvore. E o Denner que estava dormindo com o banco reclinado, acabou indo para frente e foi enforcado pelo cinto de segurança. Foi assim que ele faleceu. E ele tinha acabado de ser vendido para o Stuttgart e aquilo seria um marco. Porque ele, enfim, iria para o futebol europeu, em que talvez ele, ainda mais sendo o futebol alemão. E o futebol alemão estava muito em alta na época. O Stuttgart era um time muito importante no futebol alemão na época. Agora voltou a ser também, né? Está até brigando pela liderança da Bundesliga. Mas na época era um time que tinha conquistado título recentemente. Então era um time muito forte. Então ele se veria num ambiente em que talvez ele, ou ele acabaria tendo uma queda forte. Acabaria não se adaptando, acabaria não conseguindo se consolidar. Ou então ele encontrasse naquele ambiente o cenário ideal para aproveitar ao máximo o seu potencial sem perder e se recuperar dessa instabilidade dele. Então ser um jogador com mais foco, ser um jogador que conseguisse desempenhar um grande futebol durante os 90 minutos em todos os jogos, ou quase todos os jogos, um jogador com um pouco mais de intensidade, um jogador que até aprendesse a jogar um jogo mais coletivo, sem perder a capacidade de jogar individual que ele tinha. Então ele poderia ter crescido demais no futebol alemão, mas a gente não viu o que ele virou. A gente não teria essa oportunidade. O Denner que a gente viu era um jogador espetacular nos grandes momentos, mas era um jogador que desligava muito. E por isso ele nem foi mais cedo para a Europa, se bem que naquela época não era tão que nem hoje, que o jogador com 16 anos já é vendido para a Europa. Naquela época era bem raro, o jogador ia com uns 20 e poucos anos que ele ia para a Europa. De qualquer forma, como o Denner apareceu rápido, ele poderia até ter ido para a Europa mais cedo, só que a portuguesa segurava muito. Naquela época existia o passe. Então não é que o jogador terminou, ele só tem mais dois anos de contrato, sei lá o que, quando chega no último ano de contrato o clube quer vender. Não existia isso. O Denner era uma propriedade da portuguesa na época, como todo jogador era propriedade de algum clube, então a portuguesa segurava ele. Então várias tentativas de negociá-lo não foram para frente, até essa do Stuttgart. Então isso também fez com que ele ficasse um pouco mais de tempo na portuguesa, e as duas vezes que ele saiu foram por empréstimo, para jogar estadual, inclusive. Tanto no Rio Grande do Sul pelo Grêmio, quanto no Rio de Janeiro pelo Vasco. Sempre para jogar estadual, no brasileiro ele jogava pela portuguesa. Então era um jogador que a gente acabou não vendo ao máximo dele, e a gente não viu se ele realmente atingiria o que ele poderia. Talvez ele não conseguisse também, porque ele era um jogador muito instável, não é aquele jogador que todo jogo ele decidia. não era um jogador que a gente poderia confiar nele, porque às vezes ele simplesmente não aparecia muito. Tanto que os números dele nem são tão espetaculares assim, os números individuais dele. Na portuguesa ele até teve uma participação melhor, por exemplo, 101 jogos e 38 gols. Então uma média boa de mais de um gol a cada três jogos. Para um jogador que ele era tecnicamente um meio campista, ele não era um centroavante, não era atacante, não era ponta. Ele era um jogador de meio de campo, mas ele era muito habilidoso para carregar a bola. Então ele era um jogador de meio de campo, que teoricamente ajudaria a armar, mas ele muitas vezes chegava na frente finalizando ou carregando a bola. Ele não era centroavante, ele não era ponta. Então, por exemplo, a comparação com o Ronaldinho Gaúcho ou com o Robinho, que são dois jogadores com essa habilidade, mas ele jogava em setores diferentes do campo. O Denner muitas vezes ele chegava mais para decidir os jogos também, por jogar mais centralizado. Mas 101 jogos e 38 gols é uma média boa. Ainda mais para aquela época, a gente está falando de 89 a 93, que foi o período dele na portuguesa. Naquela época se fazia muito pouco gol no futebol brasileiro. Se fazia muito pouco gol no futebol mundial. As médias de gols eram muito baixas. A média de gols do brasileiro de 90, por exemplo, foi de 1,89, uma coisa assim. Então, é uma média alta. Mas no Grêmio foram 27 jogos, 4 gols. No Vasco, não é uma média espetacular. Apesar de ele ter jogado muito bem no Grêmio, só não fez muito gol. No Vasco, 17 jogos, 5 gols. Daí já é uma média melhor também de quase 1 gol a cada 3 jogos. Mas é um jogador que ele precisaria consolidar um pouco mais, tinha potencial para isso. Mas foi uma grande perda, porque de fato era um jogador que todo mundo sonhava em vê-lo com a camisa da seleção brasileira, jogando nos grandes cenários do futebol mundial. Porque talento para isso ele tinha. Tinha só que juntar todas as pecinhas ali para conseguir aproveitar ao máximo esse talento. Infelizmente, ele não teve tempo para isso. Acabou morrendo. Mas esse dia do aniversário do jogo dele contra o Leozold Boys, 21 de janeiro, vai acabar sendo lembrado pelo que ele fez naquele jogo quando ele encantou o Maradona. E encantar o Maradona aí já mostra que você sabe algumas coisas a mais que os outros de futebol. Mas é isso então, se gostou do vídeo dá joinha, não gostou dá joinha para baixo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. E só vai que a playlist está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, mesmo quando estou de férias. Tá bom? Tchau, tchau.